O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. A alegria tomou conta do Hospital de Clínicas na manhã de sexta-feira. Crianças atendidas pelo HC fizeram uma apresentação de balé em comemoração ao Dia das Mães. As meninas observam os passos e a orientação da professora de balé e reproduzem com atenção. A leveza nos movimentos e nos passos deixa o ambiente do hospital mais alegre e descontraído do que costuma ser. Na manhã desta sexta, o saguão do Hospital de Clínicas virou palco de balé. As meninas atendidas pelo projeto Criarte realizaram uma apresentação em homenagem ao Dia das Mães. E também comemoração ao Dia do Enfermeiro e do Assistente Social, que estão próximos. Foi tentar resgatar um lado saudável das crianças e tirar o foco, para que elas tivessem, inclusive, uma melhor qualidade de vida durante o processo de tratamento. E quando nós iniciamos esse projeto, foi algo que deu certo, assim, muito rapidamente. Porque as crianças, assim, de uma semana para outra já queriam vir para o ambulatório, independente do tratamento. Porque antes de fazer a quimioterapia, elas iriam fazer o ensaio de balé. E aí, a partir daí, nós fomos implantando outras oficinas envolvendo as mães, a bijuarte, já tivemos capoeira. Estamos tentando implantar a gastronomia, mas ainda não temos um espaço para isso. Temos que ter um espaço mais adequado para as crianças fazerem até o ensaio. E a motivação foi essa, deu um resultado super bom. Crianças que faltavam, às vezes, às consultas, que não tinham motivação para ir para o ambulatório, começaram a ter assiduidade. Então, foi uma coisa que realmente a gente viu que deu certo. O nome da apresentação é Cores, e teve narração da oficina Conta com Arte. O espetáculo aborda temas como a universalidade e inclusão, que fazem parte do cotidiano das pacientes. Ao final do evento, as pequenas bailarinas fizeram entregas de lembrancinhas para o público, e a Letícia leu ao microfone uma mensagem especial para sua mãe. Mãe, o seu amor é o maior tesouro que tenho, a invigorar minhas forças a cada novo dia, e tenho o dom de renovar minhas esperanças perdidas. Mãe, contigo aprendi que a vida é maravilhosa, a enxergar que até nas pequenas coisas da natureza, encontramos a grandeza da criação de Deus. Nos dias 14, 15 e 16 de maio, acontece em Curitiba o Pint of Science, um dos maiores eventos de divulgação da ciência no mundo. Durante o evento, acontecem 15 palestras, das quais 13 delas são ministradas por pesquisadores da UFPR. Os bate-papos também vão acontecer em bares de Curitiba, e o objetivo é criar um canal de comunicação direto entre cientistas e a sociedade. Serão discutidos assuntos como insetos, vulcões, astronomia, teoria das cores e mulheres na ciência. O evento é inteiramente de graça e não é necessário fazer inscrição. A programação completa você encontra no site, partofscience.com.br. O curso técnico de comunicação institucional realizou nesta semana um evento para aproximar os estudantes da prática do mercado de trabalho. O Setor de Educação Profissional e Tecnológica, o CEPT da UFPR, realizou esta semana a quarta jornada de comunicação institucional. Foram três dias com palestras e discussões sobre as tendências transmidiáticas na comunicação na era digital. O evento é organizado por estudantes e professores do curso de Tecnologia em Comunicação Institucional da UFPR e chegou a sua quarta edição. A proposta é aproximar a academia e mercado. A gente sempre tenta aliar no curso a teoria com a prática. Então esse é o momento em que tudo aquilo que foi falado, foi discutido, foi lido, se torna realidade. Então a gente sempre procura fazer esse tipo de atividade no curso para que realmente o aluno conheça na prática todos os problemas que podem acontecer, os imprevistos, tudo aquilo que a teoria disse e aquilo que ela não disse também. E essas atividades servem para realmente agregar ao aluno um conhecimento diferenciado e bem específico. Os estudantes puderam se envolver em todas as etapas da produção de um grande evento. A jornada de comunicação já se tornou tradição no curso. A gente divide por atividades, mas no dia é muito interessante ver como eles entendem o companheirismo, porque o mercado é assim, a gente tem a nossa atividade, mas vai trabalhar com outras pessoas. Então esse desenvolvimento dessa habilidade é muito importante para eles. E a gente vê sete horas da manhã, está todo mundo aqui bonito, alinhadinho, já com seus uniformes, seus crachás e todo mundo muito empenhado. Um dos palestrantes veio do campus avançado da UFPR em Toledo. O Bruno é psicólogo e precisou responder muitas dúvidas dos alunos. É um ambiente que causa angústia, causa... Por ter acesso a esse tipo de competência, é algo que dificulta o processo de aprendizagem. E o aluno acaba procurando aos psicólogos da universidade justamente com essas questões. Para quem logo precisará mostrar tudo o que aprendeu no mercado de trabalho, é uma oportunidade tanto. É muito bom, porque a gente vê na aula, a gente tem a disciplina de eventos, né? E a gente pode fazer todo esse processo, desde a pré-produção até a produção do evento, e o que acaba agregando para a gente muito e o curso também. Turistar é um verbo que não existe, mas que todo mundo usa quando viaja e conhece um lugar novo. Só que uma viagem bem-sucedida só acontece se tiver um bom roteiro e uma cidade com estrutura para receber os turistas. Um trabalho para quem se forma no curso de turismo, que está completando 40 anos de funcionamento na UFPR. Criado em 1978, o curso de turismo da UFPR é pioneiro, sendo um dos primeiros de universidades federais do Brasil e o primeiro do Estado. Esse ano é de festa pela comemoração das quatro décadas de existência do curso. A professora Letícia, atual coordenadora do curso, ressalta esse passado histórico. Depois da criação desse curso, nós tivemos a criação de vários outros cursos no Estado do Paraná. Então, isso ocorreu também pela necessidade de qualificação de mão de obra para o mercado de trabalho. Então, houve um boom de profissionais se formando e depois houve uma redução. Vários outros cursos fecharam. Então, hoje nós somos um dos poucos cursos. Nós temos, somos ainda um curso que permanece e que virou referência no nosso Estado. Hoje, o curso conta com mais de 200 estudantes e 15 professores e professoras permanentes. Os profissionais formados podem atuar no planejamento e gestão sustentável do turismo. É possível também trabalhar na área de pesquisa, auxiliando no desenvolvimento do turismo junto a políticas públicas do Paraná e no acompanhamento dessas políticas. Em função da demanda por pesquisas, investigações sobre a área de conhecimento do turismo, houve a formação do nosso programa de pós-graduação em turismo. A UFPR também oferece a pós-graduação em turismo, além de outros programas e projetos, como a AGTUR, o Núcleo de Estudos Turísticos, a Trilhas, a Agência Júnior de Turismo e a CEPATUR, Semana Paranaense de Turismo. São importantes pontes entre a produção acadêmica e a sociedade. É muito gratificante ver os egressos querendo dar um retorno para a sociedade. Eles passaram um tempo aqui e eles querem, ao final até mesmo do seu projeto de planejamento e gestão do turismo, que é esse trabalho final que eles fazem, eles querem muitas vezes fazer algo que depois eles possam dar continuidade ou então algo que eles possam oferecer mesmo para a comunidade. O curso conta com a oferta de 44 vagas anuais, pelo processo seletivo e SISU. Quem quiser saber mais, basta acessar a página turismo.ufpr.br. Nos dias 23, 25 e 26 de maio, acontece a Oficina de Introdução à Linguagem Cinematográfica, ministrada pelo cineasta e roteirista Eduardo Baggio. As aulas acontecem no Sesc da Esquina, das 7 às 10 da noite, e são abertas para toda a comunidade, com idade superior a 16 anos. A carga horária total será de 9 horas e haverá emissão de certificado de horas complementares. Os interessados devem se inscrever até o dia 21 de maio no Sesc da Esquina. A Oficina é de graça. Mais informações no site www.sescpr.com.br. O projeto Mulheres pelas Mulheres, do Departamento de Direito, em parceria com outras instituições, lançou um livro que acompanha o cotidiano de mulheres em situação de cárcere. A obra pretende ir bem além da visão comum sobre o dia a dia da prisão. O livro Diário de uma Intervenção sobre o Cotidiano de Mulheres no Cárcere é a reunião de relatos de estudantes e advogadas do Grupo Mulheres pelas Mulheres. A obra é resultado da inserção de dois anos no cotidiano de mulheres nessa realidade. A partir de uma proposta de indignação da nossa parte, em relação às comemorações do Dia Internacional das Mulheres em 2014, surgiu a ideia de visibilizar um grupo bastante obscurecido, que é o das mulheres em situação de privação de liberdade. No Brasil, existem mais de 42 mil mulheres presas. O país é o quarto com maior população feminina encarcerada no mundo. No livro, são retratadas mulheres que cumpriram pena nas unidades femininas de Piracuara, Pinhais e Curitiba. Um dos objetivos da obra é refletir sobre o significado do cárcere para as mulheres. Aquilo que pode parecer muito estranho, por exemplo, uma mulher dizer para nós que esse é o melhor lugar em que ela já esteve. Porque uma agente penitenciária chama ela pelo nome e trata ela como se fosse uma filha. Até mulheres que dizem que aquele lugar é violento, não só simbolicamente, mas inclusive relatos de violência real. Então, as dicotomias que parecem dividir o mundo, elas são muito do que os feminismos lutam e isso também é o que a gente vai encontrar no cárcere. Desde histórias muito tristes e muito violentas, mas também nos fazer refletir esse olhar acadêmico que chega e diz assim, ao cárcere, o que ele representa enquanto instituição para essas mulheres. Durante o acompanhamento, foram feitos mutirões e rodas de conversa. A obra acaba mostrando que a vida das mulheres retratadas é singular. Elas possuem suas próprias demandas e, por isso, o feminismo foi um dos temas abordados. É tentar estabelecer com elas não como mais uma forma de oprimir, uma linguagem acadêmica cheia de autoras europeias ou inglesas, enfim, mas pensar a nossa realidade de Brasil, a feminização da pobreza, a questão da opressão, debater com elas mesmo, feminismo na universidade, feminismo nas instâncias jurídicas, elas contarem e perceberem que, em sentidos distintos, nós também sofremos uma linguagem distinta de uma autoridade pública. Como é que um juiz ou um policial se refere a uma mulher que tenha praticado um crime? Então, pensar isso com elas é também formatar a nossa linguagem acadêmica, que quase que é uma linguagem estéreo. Como uma forma simbólica de homenagear as mulheres que participaram do livro, foi feito um mosaico de mãos com elas e as escritoras. Para a professora Priscila, o livro foi um aprendizado bem importante para as estudantes e advogadas. Nós achamos que seria interessante retratar um pouco dessa nossa visão, então, reconhecendo um lugar de um feminismo privilegiado, intelectual, branco, da academia, mas como a experiência com estas mulheres também impactou a nossa vida. Acho que esse é o ponto fundamental. A gente costuma dizer que o Diário de Intervenção poderia se chamar relato de um aprendizado, o que nós aprendemos com essas mulheres. O livro Diário de uma Intervenção sobre o Cotidiano de Mulheres no Cárcere está disponível em versão online para compra pelo site emaiseditora.com.br. Nosso último vídeo do especial de 105 anos conta a história do doutor Ricardo Paschini e a sua história no Hospital de Clínicas da UFPR. Dá só uma olhada. Ricardo Paschini foi estudante de Medicina da UFPR e depois passou a atuar no Hospital de Clínicas. Ele acompanhou de perto a inauguração do hospital, pois na época estava em seu quinto ano de faculdade. Por ter participado do processo desde o início, o Ricardo tem muito orgulho do hospital e comenta que mesmo enfrentando dificuldades, ele continua sendo referência. De qualquer forma, foi dentro desta linha de fazer cada vez mais, de buscar ultrapassar as barreiras, foi que nós alcançamos esse sucesso de ser pioneiros em vários aspectos, não só no atendimento direto ao paciente, mas no desenvolvimento de laboratório, de pesquisas, etc. E eu acho que é um modelo que deu certo. Ele devia ser respeitado como modelo, porque quando você consegue ter um modelo, você pode usar o mesmo modelo para outras clínicas e para outros projetos. Como sempre trabalhou no hospital, ele acabou acompanhando de perto todas as melhoras e avanços do local. Em 1986, por aí, nós fizemos uma, agregamos pessoas de destaque na sociedade curitibana, de grande respeito, e que puderam contribuir com aquela parcela de recursos ou de influências, etc., necessários para que esse serviço se ampliasse e se tornasse uma referência, não só estadual, como nacional e até internacional em várias áreas. Ricardo foi professor do Programa de Pós-Graduação em Medicina Interna da UFPR e atuou principalmente em pesquisas sobre medula óssea. Juntamente com uma equipe, ele foi o responsável pelo primeiro transplante bem-sucedido de medula óssea da América Latina. Por essa e por outras realizações, Ricardo é muito grato a todos que fizeram parte de sua carreira. Na realidade, aqui nós lutamos para trabalhar mais e para fazer melhor. E isso ainda, nos mais jovens, continua este mesmo espírito de ir atrás e não aceitar as coisas, porque no Estado as coisas são assim mesmo. O hospital de clínicas hoje está só com o elevador funcionando, etc. Não é isto que nos desanima. Nos anima é o desafio de ir um passo à frente. Um passo à frente agora estamos muito próximos a ter uma grande revolução nessa área de tratamento das doenças malignas do sangue. As temperaturas aqui em Curitiba estão começando a cair. E nesse período é preciso sempre pensar no próximo. A Fábrica de Comunicação, a agência júnior da UFR, está promovendo uma campanha para a arrecadação de agasalhos. Nós estamos aqui com a Rafaela Tomé para contar mais detalhes sobre a campanha deste ano. Então, Rafaela, a arrecadação que a fábrica faz é bem tradicional. Há quanto tempo vocês realizam essa campanha? A campanha é bem tradicional na fábrica e esse ano é a 13ª campanha que está sendo realizada. E como que vai funcionar esse ano? Então, a campanha vai ser realizada através de pontos de coleta distribuídos pela cidade. Então, vai ser em escolas, lojas e mercados. A campanha vai do dia, vai de hoje, né? 11 de maio até 21 de junho. Vocês também vão fazer algumas ações aqui na universidade? Podia contar um pouquinho mais? Então, nós vamos realizar duas ações. Uma no campus do Juvevê de Comunicação, no dia 7 de junho. E a outra ação é um campeonato de embaixadinhas no Centro Politécnico, nos dias 14 e 15 de junho também. E vocês já planejaram onde vão entregar as roupas que vocês vão arrecadar? As roupas vão ser entregues e distribuídas pela FAS, que é a instituição beneficiada, e ela vai fazer a entrega dos agasalhos. Muito obrigada, Rafaela. Obrigada. Para você saber mais sobre a campanha de agasalho e também contribuir com a arrecadação, entre em contato pelo Facebook ou e-mail da Agência Fábrica de Comunicação. O Centro de Estudos do Mar da UFPR acompanhou um evento raro no litoral do Paraná, a caminhada de filhotes de tartaruga cabeçuda até o mar. Confira como foi esse momento. O litoral do Paraná foi escolhido para a desova de uma tartaruga cabeçuda no começo desse ano. O nascimento dos filhotes foi um acontecimento inédito para os pesquisadores da UFPR. A universidade faz parte de uma rede nacional de monitoramento de animais aquáticos desde 2007, que acompanha a vida marinha na região. Por conta de uma condicionante ambiental estabelecida pelo IBAMA, em 2015, nós começamos um monitoramento mais intenso, que hoje é parte dessa condicionante, na verdade é parte da obrigatoriedade da Petrobras para a exploração de petróleo e gás na Bacia de Santos. Então, para que ela possa fazer essa exploração, ela tem que garantir o monitoramento da fauna marinha. Como nós já executávamos isso desde 2007, nós entramos nesse processo junto ao IBAMA e nós monitoramos diariamente as praias. A tartaruga cabeçuda é uma das cinco tartarugas marinhas que visitam o litoral brasileiro. Por conta da baixa temperatura das águas, o Paraná é mais utilizado por esses animais para alimentação e raramente para reprodução. Mas com as mudanças climáticas, a temperatura da areia daqui chegou a 29 graus, o que estimulou a tartaruga cabeçuda a realizar a desova. As fêmeas voltam sempre no mesmo quilômetro de praia para reproduzir. E assim como as demais tartarugas marinhas, depois de adultas, só as fêmeas voltam à praia. Os machos nunca mais saem da água, tá? E o que ela tem de diferente, o nome dela de cabeçuda, é que ela não é só cabeçuda, ela tem um pescoço muito grande. Então é uma tartaruga que pode chegar a mais de um metro de carapaça, fora o resto do corpo. Então vamos pensar que é um animal que pode chegar a um metro e quarenta, um metro e cinquenta de comprimento total, né? Segundo a bióloga, a cada mil filhotes da tartaruga cabeçuda, somente um chega à idade adulta. O número baixo de sobreviventes é devido a predadores nos primeiros anos de vida e atividades humanas, como pesca, portos e lixo. Por isso, a preservação do litoral impacta em todo o ecossistema. A tartaruga cabeçuda tem um papel importante de equilíbrio, ajudando a manter recursos pesqueiros do litoral. Como ela se alimenta de conchinhas do fundo, de camarão, de caranguejo, ela faz a quebra desses esqueletos, exoesqueletos, esqueletos externos desses animais. Essa quebra, ela libera carbono, carbonato, né? Esse carbonato, ele é super importante para a produtividade primária. Então o litoral que tem tartarugas cabeçudas e que elas estão se alimentando, ele tem uma inserção contínua de produção primária, que é o relevante, o mais importante para a produção pesqueira. Nesse domingo é Dia das Mães, por isso preparamos uma programação especial. Dá uma olhada na nossa agenda cultural. Nesse sábado e domingo, a cantora Elba Ramalho faz quatro apresentações na Caixa Cultural de Curitiba. O espetáculo é uma homenagem a dominguinhos. Entre os sucessos estão De Volta para o Meu Aconchego, Onde Está Você e Vem Ficar Comigo. No sábado, as apresentações acontecem às sete e às nove da noite e no domingo às seis da tarde e às oito da noite. Os ingressos custam entre dez e vinte reais e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro. Mais informações no site www.caixacultural.com.br E para as mães que gostam de moda e design, nesse sábado o Mercado Paralelo de Maio tem uma programação especial. O evento começa com um brunch para tomar café e almoçar com a família. Logo em seguida, mais de vinte expositores farão a venda de produtos autorais. O evento também oferece corte de cabelo, massagem e flash tattoos. O evento acontece no espaço Casa 102 e é gratuito. E no Mercado Municipal, durante todo o sábado, vai ter oficinas de dobraduras, pinturas e criação de cartões para toda a família. As oficinas são gratuitas, mas é preciso fazer inscrição 15 minutos antes na Praça de Orgânicos. Também será oferecido um café da manhã às nove da manhã para mães e filhos. A programação completa você encontra no site www.mercadomunicipaldecuritiba.com.br E para quem quer aproveitar para fazer uma programação mais em família, nesse sábado e domingo, o Mágico Botura faz quatro apresentações no Espaço Fantástico das Artes. O espetáculo traz todo o encantamento da mágica clássica com vários números utilizando cartas, lenços, flores e guarda-chuva. As apresentações acontecem às quatro e seis e meia da tarde. Apresentando o bônus de meia entrada encontrado na página do artista, todos os convidados pagam apenas R$ 20,00 no ingresso, que pode ser adquirido na bilheteria do local. O FPR Notícias dessa semana está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o Jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto